Mas eu acho que a arte, isso é minha opinião, né? Eu acho que a arte é uma das coisas que deixa a vida menos pesada, cara. Porque... Ah, eu vou além, mano. Imagina se você não tivesse... Eu acho que a arte é um pilar fundamental da vida. É mesmo? Da vida humana. Se não tivesse arte, a gente tinha se autodestruído já? Eu acho que sim. Eu acho que sim também, faz sentido. Eu acho que sim, cara. Porque ela alivia, né? Alivia a tensão. É difícil você... Ela não só alivia a tensão, cara. A arte ensina. A arte, ela molda culturas, tá ligado? Alivia a tensão e ensina, vai. Alivia a tensão é... Porra, quantas vezes você tá mal, escuta uma música e melhora. Você lê um livro, você vai pra aquele lugar. Ensina porque, claro, se eu tô lendo um livro de ficção sobre um conceito bacana, eu vou aprender com aquilo. Isso que a gente tá fazendo aqui também. Sim, forma senso crítico, né? Você vai observando mais artes, você vai entendendo o que é legal, o que não é, o que é bacana, o que não é, o que te agrada, o que não te agrada. Então, a gente ajuda a formar ali o senso crítico. Formar e formar o caráter também. E formar o caráter, claro. Eu acho que tudo que a gente absorve, né? Seja consciente ou inconscientemente, contribui ali pra formação do nosso caráter, que tá em constante mutação, eu acho. Mas por que eu te falei esse lance de aliviar? Porque na pandemia eu senti muito isso, cara. Pelos recados que eu recebo, você deve receber também. Só que eu acho que o lance do podcast, ele... Eu acho que a pandemia, ela foi um solo fértil pro podcast, tá ligado? Porque eu, muita gente... Mano, meu e-mail só tem convite pra podcast. Tá ligado? Tipo, todo mundo me chama pra podcast. Só que eu... Todo mundo tá fazendo podcast. Tipo, eu não quero ir em nenhum lugar me divulgar. Eu não quero ir num lugar... Eu não tô fazendo nada pra ir lá e falar, ó... Acessa, compra meu livro, compra meu álbum. Não que tenha algo de errado nisso. Muito pelo contrário. Mas eu só gosto muito de conversar, cara. Eu gosto muito de conversar. Não é por promoção. Até porque poucas coisas que eu faço são por autopromoção, assim. Porque eu não tenho muito essa visão do empreendedor. Zero, cara. Zero. Eu sou um palerma nesse sentido. Mas eu gosto muito de conversar. E as pessoas... A interação social, tanto quanto a arte, e elas podem se misturar, elas são muito fundamentais. Essa romantização do viver sozinho, do ser independente. Tipo, é lógico que é bom você saber se virar. Mas, cara, a humanidade não foi feita pra viver sozinha, cara. É que a individualidade, o pessoal entende como individualidade, ela não tá acima ou abaixo do viver em grupo. Ela só é um aspecto. Ela coexiste com o viver. Ela coexiste. Eu sou muito individual. Eu gosto de ficar sozinho. Eu também. Eu gosto de ter minhas coisas. Eu não me vejo morando com outra pessoa. Eu também não. Tá ligado? Tipo, eu não... Mas, eu... Cara, se eu pudesse, todo dia eu chamava um amigo pra ir na minha casa. Exatamente. Sabe? E é isso que eu faço em podcast, assim. Eu venho trocar ideia com uma pessoa que eu gosto, que eu sei lá, que eu vou chegar lá. E que eu tenho, sabe, interesse em trocar, literalmente trocar ideias com essa pessoa. Mas sabe o que é o podcast? É a conversa em volta da fogueira dos caras antigos, cara. É, é, cara. Sabe que negócio, tipo, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Reunia a tribo lá, em volta da fogueira. Uns caras contavam as histórias dos antepassados. Outros contavam o que tá acontecendo, a caça como foi, não sei o quê. E os caras viviam assim, cara. Era passado... O conhecimento era passado assim. Nós somos os nossos instintos primitivos com glitter. Eu gosto de falar isso. Por que o glitter? Porque isso aqui é glitter. Isso aqui é perfumaria. É perfumaria. O cenário... Se você for pegar uma fogueira e dois caras falando... Isso aqui é... É exatamente isso perfumado, tá ligado? Tipo, até o... Cara, é... Ah, caralho. Puta que pariu. Me segura que eu vou ficar louco. Cara, vamos lá. É pra pirar, velho. Não, tipo, porque... Cara, eu... Como eu tenho muito contato com música e tal, eu vejo muitos debates sobre o que que... É, né? É porque... Ah, porque o funk é uma merda, porque a letra não fala nada que vai agregar na sua vida e tal, não sei o quê. Ou porque... Ou não sei quem... Uma música, mas e a letra? Ou, mas eu não entendo nada do que esse cara tá cantando. Cara, você tem certeza que você não entende nada do que tá acontecendo ali? Porque eu acho que dá pra entender. Porque eu acho que a música não fala só através da letra. Claro que não, cara. A música não fala só através da letra. Se não, só uma batucada, só uma percussão não afetaria seu corpo, inclusive, fisicamente. Porque você sente a onda batendo no seu corpo. Cara, uma escola de samba, aquela porra não tá gritando pra você? Tipo, não tá falando várias coisas? Tipo, se você for converter isso em palavras, talvez você não consiga. Mas isso não importa. Porque o que que são palavras? O que que é falar? São palavras misturadas. Tipo, como é que você explica o significado de uma palavra? O que que é uma cerveja? Uma cerveja é uma união de um trigo com um fermento, mas o que que é fermento? E você usa sempre palavras pra explicar o que que são palavras. E no fim são tudo só palavras. E existem várias outras maneiras de, sabe, de se expressar, né? Porque a língua é uma forma de expressão. Assim como é pintar uma parede. Assim como é tocar um batuque. Assim como é fazer uma batida, sabe? Então, eu acho que é legal a gente tentar enxergar as coisas de outros pontos de vista, assim. Tipo, que, cara, que mostram pra gente que... Que é o podcast, né? É, porque, tipo, eu não acho que dois neandertais conversando numa fogueira seja menos podcast do que o que a gente tá fazendo agora. Claro que não. Claro que não. Mas uma pessoa que diz que uma música que não tem letra ou que a letra não fala nada, que vai agregar espiritualmente na vida dela não é música, ela pode pensar assim. Sim. Entendeu? Eu não tô falando... Eu acho engraçado. Vou cagar a regra aqui, mas é... Não me parece fazer muito sentido, sabe?